Meu amigo Victor, não se ofenda, porque isso aqui foi a instrução da Bruna, a Jabba, da produtora. É, ó, vou gravar aí. Pode? Atenção. Tá bem, tá bem na câmera, vira o viewfinder aqui pra mim. Ai, tá, tá. Aí, três. Não, deixa eu mostrar minha unha, né, bom? Além do que, você encontra a melhor... a melhor, é o melhor. Ah, mesmo? Oh, errei. A primeira parcela do seu carro você só vai pagar em janeiro de 2016. Eu falei a entrada, cara. Tem as mensagens de quanto, Ita? Parcela de 577 e... 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 Vai, curta, aí... Ai, errei. Até lá.